Olá, e sejam bem-vindos ao canal Lista Top. E no vídeo de hoje você vai conhecer as 5 cidades mais quentes do mundo. Então, vamos começar. Em quinto lugar temos a cidade de Sulaybía, no Kuwait. A cidade de Sulaybía registrou a escaldante temperatura de 53,8 graus Celsius em 2012. Bateu recorde de maior temperatura na Ásia, aliás, na capital do país, também chamada Kuwait. Além de a população suportar tempestades de areia, ela também aguenta temperaturas que ficam entre os 45 e 47 graus Celsius durante o verão. Em quarto lugar, Tiratzvi. Tiratzvi é sede de um importante kibbutz em Israel. E em 1942 foi registrada no local uma temperatura de 54 graus Celsius. Em terceiro lugar, Tingbutu. Tingbutu fica em Mali e faz fronteira com o deserto do Saara. O que faz a cidade ser rodeada por dunas e muita areia. Esta também é um dos locais habitados mais quentes do mundo. E a maior temperatura já registrada por lá foi de 54,5 graus Celsius. Em segundo lugar, Kébili. Kébili é o nome de um oásis e cidade histórica localizada na Tunísia. E em 1931, os termômetros registraram por lá nada menos do que 55 graus Celsius. E apesar das condições extremas da localidade, a região vem sendo ocupada por seres humanos há cerca de 200 mil anos. Em primeiro lugar, Awazizia, a Líbia. Essa cidade conta com uma população estimada de cerca de 4 mil habitantes. E em 1922, os termômetros da região marcaram incríveis 57,8 graus Celsius. A temperatura mais alta já registrada no planeta. Vale lembrar que existe controvérsias relacionadas com essa medição. E que Awazizia disputa o título de local mais quente do mundo com o Vale da Morte. Mas não restam dúvidas que esse lugar é extremamente quente. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Compartilhar para os seus amigos. E é claro, se inscrever no canal. Para que você não perca nenhum vídeo novo que for lançado aqui. E isso é tudo pessoal. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou.